Nosso amor, vou pegar carona nas asas de uma poesia e sobrevoar os céus do teu coração e através do brilho de cada estrela, contemplar incontáveis vezes, sem piscar, a beleza deste amor que faz de nós as duas criaturas mais felizes do planeta. Te acho a pessoa mais linda deste mundo e quando estou do teu lado, de mãos dadas e caminhando contigo, é como se estivéssemos atravessando uma floresta encantada, vivendo um sonho doce e puro, torcendo para que nunca fôssemos despertados dele. Quando nossos olhares se cruzam, parece que consigo ver o formato do amor. Sim, ele é semelhante a uma flor desabrochando a cada alvorecer, destacando num pontinho azul do universo, o colorido da felicidade, porque essa flor é multicor. Suas pétalas são brancas, amarelas, azuis, vermelhas, rosas, enfim, representam para nós a perfeição de um quadro chamado Belo Porvir, cujo pintor é Cristo, o nosso condutor. Sei que um relacionamento não é feito apenas de poesias, pinturas, flores ou até mesmo de lindas e românticas canções. Há as lutas e os desafios diários, por isso, em quaisquer situações que sejam, quero estar aonde estiveres, pois juntos seremos mais fortes e jamais vencidos. Te amo e estou te enviando esta mensagem para confirmar e consolidar em teu coração aquilo que já sustenta o meu, que é a certeza de que fomos feitos um para o outro e que este nosso grande amor é uma joia fina e rara e quem com ela nos presenteou foi Deus. Amém. Amém.